Oi, meu nome é Maria Luísa e eu participei do projeto intitulado Desenvolvimento de Crianças Pré-Escolares em Instituições de Educação Infantil Indicadores de Atrasos, Fatores de Risco e Proteção supervisionado pela professora e doutora Bruna Rocha de Almeida Traga-se de um estudo multicêntrico, cujo objetivo geral é identificar fatores de risco e proteção associados ao atraso no desenvolvimento de crianças nos três primeiros anos de vida O estudo conta com duas fases de coleta de dados, na escola e na família Foram utilizados os recursos de instrumentos sobre o desenvolvimento da criança os recursos das instituições de educação infantil e funcionamento e recursos da família No Brasil já foram coletados dados em 20 instituições de educação infantil relativos a 698 crianças Especificamente em governador Valadares foram coletados dados em sete instituições de ensino referentes a 240 crianças e em 60 famílias E especificamente em governador Valadares eu participei mais ativamente da coleta, tabulação e análise dos dados no contexto familiar A análise demonstrou que as mães são as principais cuidadoras das famílias e das tarefas domésticas As famílias desenvolvem entidades de lazer satisfatórias E as famílias contam com uma rede de apoio que é principalmente composta por mulheres Durante a iniciação científica eu pude aprender questões operacionais no universo da pesquisa como ler e compreender instrumentos de pesquisa, tabulação de dados, trabalhar com pesquisas, dados, figuras e planilhas revisão de literatura adequada e eficaz escrita de fichamento Também pude aprimorar competências como senso crítico para a leitura de textos científicos e raciocínio sobre teorias científicas Uma experiência realmente enriquecedora